E aí, galerinha! Tudo beleza? Tudo bacana com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim trazer aqui um site que tá prometendo aí muito dinheiro, tá? Muita grana, tá? Então eu vou testar aqui pra ver se funciona realmente, mas pelo que eu vi aí, muita gente tá utilizando e eu vou fazer esse teste aqui hoje com vocês, tá? Primeiramente, vocês vão clicar nesse link que tá aí embaixo na descrição e vai abrir com o navegador de vocês, tá? Lembrando, tá? Que esse site aqui, ele pode demorar um pouquinho, tá? Pra carregar Então, pode ser normal, porque tem muita gente aí que tá encontrando ele, tá achando ele Então, ele é um pouquinho lento, tá? Porque eu percebi pelos testes que eu fiz, ele é um pouco lento Então é só ter paciência e esperar ele carregar e fazer o cadastro, ok? Pronto, carregou aqui, você vai fazer o cadastro, tá? Você clicando aí no meu link, que tá na descrição, você já ganha 50 dólares, tá? Isso que o aplicativo promete Você vai clicar no meu link, fazer o cadastro e você já vai começar com 50 dólares, tá? Lembra também, é bom sempre abrir no Google Chrome, tá? Por quê? Porque ele sempre traduz, porque o aplicativo não é daqui, tá? Então, pra traduzir, ficar melhor pra você entender, você traduz ele pro português, tá? Aqui você vai precisar colocar o seu nome completo, o nome do usuário, seu e-mail, sem confirmar a senha Você aceita os termos e clica em registro, tá? Pronto, aqui eu já fiz o cadastro, já fiz o registro, tá? E aqui, logo que você abrir, ele já vai dizer o seguinte Bem-vindo ao seu dólar, tá? Aqui o nome do site é It's Dólar Tá? Seu dólar em português E aí ele explica que este é o seu painel, o lugar que vai te render muito dinheiro E já te diz o link de referência E ele já diz aqui, tá? Já antecipa Você vai receber 2 reais pra cada pessoa que clicar em seu link E 20 reais extras quando ele se cadastrar no It's Dólar O que você está esperando? Aí clico aqui em OK E aqui é a página inicial, beleza? O que é que a gente pode ver aqui na página inicial? Aqui em cima ele já mostra os pagamentos recentes das pessoas que ele está pagando Por exemplo, aqui, ó Sucesso recente, 630 dólares pagos há um minuto atrás para arroba Aí ele tapa, né? Pra você não ver todo o arroba via Bitcoin E aqui ele mostra que é o aumento de pagamento Aqui é a página inicial, tá? Você consegue ter acesso a tudo, tá? Aqui, ó, cliques, tá? Lembra? Que eu vou explicar daqui a pouco Referências, tarefas e aqui meus ganhos Você pode ver que eu já fiz o cadastro e ganho 50 dólares Você vai fazer o cadastro e já começa com 50 dólares Isso é bem bacana, tá? Se realmente funcionar, você vai ter ganhos aí excelentes, tá? Como é que você vai fazer? Você copia o código e manda para todos os amigos Todas as pessoas que você puder Como eu disse, o link está na descrição Você só faz o cadastro, ok? Aqui, ó, ele mostra A cada amigo que você indicar, você ganha 20 dólares A cada clique, 2 dólares Vamos supor Seu amigo clicou no seu link, mas não se cadastrou Você ganhou 2 dólares só Seu amigo clicou no seu link e baixou Se cadastrou, né? Baixou não, né? Que é um site, não precisa baixar nada Mas fez o cadastro e já começou a usar o It's Dollar Você ganha 22, tá? Você ganha 2 pelo clique e mais 20 Por ter indicado o seu amigo Cada pesquisa completa, você também ganha 20 dólares Vídeos no YouTube, por exemplo Eu estou gravando esse vídeo Já vou colocar o link aqui também Vou ganhar mais 50 dólares E baixar aplicativos, você ganha 20 dólares por cada aplicativo, tá? Aqui é o que ele mostra Que você pode ter todos esses ganhos Aqui com o programa de referência Então é bem bacana, tá? Então, já não perde, tá? Muito bacana esse site aqui Se realmente pagar, tá? Aqui ele já diz também, ó Adiciona método de pagamento, tá? Pelo que eu vi, ele também paga no Paypal Tá? Então você que tem conta no Paypal Você já pode aí fazer o saque, tá? Pela conta do Paypal Como eu disse, ó Vocês podem notar que o aplicativo Ele demora um pouquinho pra carregar Então é só ter paciência Acho que muita gente tá utilizando Tá sobrecarregado O aplicativo é assim mesmo Aqui, ó Tem um avatar que você pode atualizar Vou dar uma atualizadinha aqui no meu avatar Deixa eu ver Aqui o que parece mais comigo Vou clicar aqui em atualizar, tá? Aqui, ó Ele mostra aqui os detalhes do pagamento A forma de pagamento Tem Paypal Tem Bitcoin Tem Cash App E tem cheque, tá? Você adiciona Adiciona o endereço de pagamento Lembrando que Quem quer receber no Paypal Você precisa adicionar o endereço O endereço é o seu e-mail Que você cadastrou no Paypal, tá? Você pode adicionar aqui Seu método de pagamento E conseguir sacar Quando você obter o mínimo, tá? Já vou mostrar o mínimo pra vocês Vou mostrar passo a passo Já tá atualizando aqui Só o meu avatar, tá? Aqui ele mostra aqui Oi, menino aniversariante Pronto Aqui já foi atualizado Ó, meu avatar Aqui nas três barrinhas A gente consegue ver tudo Aqui é a casa Que é o início Onde a gente tava, tá? Aqui, ó É o bate-papo Deixa eu carregar aqui Pra mostrar pra vocês Aqui tem uma comunidade, tá? De várias pessoas De diversos lugares E você pode escrever E conversar com as pessoas, tá? E elas ficam aqui Falando uma com a outra, tá? Então se você gosta de se comunicar Aqui, ó Tá perguntando o Instagram Como é que usa o Instagram Pra obter referências Eu loguei e ganhei 2k Até agora está... E todo mundo aqui, ó Falando aqui Então você pode usar esse bate-papo Embaixo de bate-papo Tem um programa, tá? Que eu mostrei pra vocês Que é da referência Do Indique e Ganhe E aqui, ó No programa Indique e Ganhe Você já tem o seu link Como você também tem Na página inicial E aqui, ó Embaixo mostra Todas as suas referências É o influenciador E aqui mostra Todo mundo que você indicou Beleza? Aqui, ó Embaixo tem 20 dólares Task Wall, tá? E isso 20 Task Wall São as pesquisas, tá? As tarefas que você tem Que concluir, tá? Aqui ele mostra Conclua as tarefas Fáceis Abaixo Para ganhar dinheiro extra Isso será adicionado Automaticamente A sua conta Em 5 a 10 minutos Você só pode Completar cada oferta Uma vez Então vamos supor aqui, ó Lords Mobile Baixe e instale Este aplicativo E execute por 30 segundos Para ganhar 20 dólares Então você não precisa Nem chegar num level Muito grande Você já ganha 20 dólares Só por baixar E executar ele Ou seja Joga ele por 30 segundos, tá? É isso que aqui O aplicativo promete Você ganha 20 dólares Aqui o Castle Clash Também é a mesma coisa Baixe e use por 30 segundos Você ganha mais 20 dólares Então aqui os ganhos Aqui são muito altos É... Registre-se no Spotify É... Obtenha um voucher, tá? E aqui, ó Tem várias coisas bacanas Para você concluir Beleza? E embaixo de 20 Task Walls Tem aqui as postagens Postagens promocionais, tá? Aqui, basicamente Ele só mostra Como você pode obter ganhos Com imagens, tá? Ele dá... Te dá algumas imagens Bem bacanas Por exemplo É... Make Money Online Make Money É... Para você fazer divulgação, tá? Com o seu código Aqui embaixo Ele diz seu código novamente Para você enviar para as pessoas Com o seu código E com a fotozinha, tá? Que é só essa opção Que você tem Embaixo aqui De postagens promocionais Tem a opção aqui Submissão Do YouTube, tá? Aqui em submissão Do YouTube Você consegue ter ganhos Postando vídeo no YouTube Claro, se você tiver um canal Se você está disposto A postar vídeo aí Você pode ganhar 50 dólares Postando um vídeo Sobre o It's Dola, tá? Então aqui ele explica Que você cria um vídeo No YouTube Falando sobre o It's Dola E aqui ele manda você Inserir esse título A descrição E aqui embaixo O link do seu vídeo E você clica em enviar vídeo Para ganhar os 50 dólares, tá? Embaixo de submissão Tem o envio do Instagram Aqui ele pede Para você também Colocar o link Do seu post do Instagram, tá? Você posta no Instagram Sobre o site, né? Como funciona Tudo mais E você envia o link Aqui da sua postagem, tá? E aí você ganha 10 dólares Você pode fazer Cada envio A cada 48 horas Ou seja Não adianta fazer 10 posts seguidos Que você não vai ganhar, tá? Você ganha A cada 48 horas Você pode enviar Uma postagem nova A cada 48 horas, tá? O mesmo funciona Para o Facebook E para o Twitter Você usa a rede social Que você preferir A que você usa mais Você faz a postagem Copia o link, tá? E posta aqui Para você estar ganhando 10 dólares, tá? Embaixo aqui tem a minha conta Embaixo de minha conta Aqui tem pagamentos Aqui em pagamentos Você consegue ver Todos os seus ganhos totais Os pagamentos pendentes Caso haja algum E suas formas de pagamento E o principal aqui Que a gente gosta Que a gente adora Que é o saque Embaixo de pagamentos Antes de mostrar o saque Também tem aqui Ajuda Se você precisar de ajuda O gerente da conta E sair, tá? São essas opções Que a gente tem aqui No site, tá? Aqui, ó Em saque Você consegue ver Todo mundo que clicou As suas referências As suas tarefas E o total Toda a porcentagem E a barrinha Para o mínimo Que você precisa, tá? O mínimo Que você precisa Para estar sacando É de 200 dólares Ou seja Você já baixa Pelo meu link Já se cadastra Você já ganha 50, tá? Indica a galerinha Em geral, tá? Vamos supor Se você indica 5 amigos 2x5, 10 Você já ganha 100 dólares, tá? E fora os cliques, tá? Que cada um clicou Então você ganha 110 dólares E com mais 50 do cadastro Você já fica com 160 Ou seja Falta 40 Para você sacar Então é bem bacana Você pode concluir isso Nas tarefas Ou seja Por exemplo Baixa aquele aplicativo Você só precisa usar 30 segundos Você já ganha 20 dólares Então é bem bacana, tá? E já testa Para ver se o aplicativo Paga realmente Porque é imperdível, né? Um valor assim Tão alto Então a gente Se funcionar É bem bacana, tá? Então já corre Para a gente aí Conseguir receber Todos esses valores, tá? Como eu falei Você precisa definir A forma de pagamento Que pode ser o PayPal Bitcoin Bitcoin O que você preferir, tá? Para estar sacando Nesse site aqui, ok? Então é muito, muito, muito Bacana Já corre E já começa aí ganhando, ok? Qualquer dúvida Já sabe Deixa aí embaixo Nos comentários Não esquece De inscrever aqui no canal Curta e comenta Compartilha com seus amigos Ativa o sininho Das notificações Clique em todas Você vai receber Todo o conteúdo Que eu posto aqui no canal Isso também ajuda Bastante o canal A crescer Eu trazer novos vídeos Para vocês, ok? Aí embaixo Nos comentários Vai estar fixado O link do grupo, tá? Então você pode Clicar, participar Você pode inclusive Mandar o seu link Aqui do Itstola Lá Lá para o pessoal Tá lá para a galerinha Manda o convite Explica como funciona E você pode obter ganhos Também pelo WhatsApp Pelo Telegram Tá? Não esquece de me seguir Nas redes sociais Arroba Dindim com Gigi Até a próxima galerinha Tchau Tchau